Mãe África Mãe África A minha mãe é mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia, além de trabalhar Como empacotadeira nas casas Bahia Mãe África tem tanto que fazer Além de cuidar neném Além de fazer tem que Filhinho tem que entender Mãe África vai e vem Mas não se afasta de você Mãe África A minha mãe é mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia, além de trabalhar Como empacotadeira nas casas Bahia Quando mamã sai de casa Seu filho, seu lobuzão rola o maior gés Mãe África tem calo nos pés Mãe África precisa de paz Mãe África não quer brincar mais E tem que fazer mamadeira E tem que fazer mamadeira Todo dia, além de trabalhar Como empacotadeira nas casas Bahia Mãe África Mãe África A minha mãe é mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia, além de trabalhar Todo dia, além de trabalhar Como empacotadeira nas casas Bahia Deve ser legal 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 Mãe África A minha mãe é mãe solteira E tem que fazer mamadeira Todo dia, além de trabalhar Como empacotadeira nas casas Bahia Mama África A minha mãe é mãe sobera E tem que fazer mamadeira Todo dia, além de trabalhar Como ir pra copadeira, nas casas Bahia Mama África A minha mãe Mama África A minha mãe Mama África A minha mãe Mama África A minha mãe